E gente, tudo bem? Olha só, vamos arquivar essa propaganda Arquivo, é, vamos arquivar Tá aqui, ó, vou falar pra vocês Aliás, primeiramente eu quero agradecer a vocês, né Pelo seguinte, são 90 mil visualizações É a minha filha, a Kézia, diz A de 14 anos, a Kézia Tem a Kiara, né, de 8 Ela disse, pai, é um maracana lotado É, 90 mil visualizações, olha só Um maracana lotado que eu vi a tua palavra Bacana, né, as minhas palavras Porque, olha, eu quero cada vez mais estar aqui Interagindo com vocês diariamente Quero fazer lives, tá? Já fiz uma semana passada E vou fazer cada vez mais, aí vocês vão colocando A opinião de vocês E eu vou lendo e vou botando o assunto Porque se deixar eu falo aqui o dia todo É, eu fico aqui com vocês, porque tem gente que tá em casa, né É, e quer uma companhia Não quer mais ligar a TV Globo Ver uma novela, esses noticiários Aí fica aqui comigo, né, vai conversando comigo Vai passando o dia aqui comigo Vai compartilhando nos grupos, né, no WhatsApp No Facebook, nos e-mails É, vamos botar pra frente Eu quero comprar uma placa de vídeo legal Quero fazer uma iluminação Um profissional aqui Uns bons microfones Uma câmera bem bacana aqui Pra ficar em HD Full HD, sei lá o QD Eles eu não entendo Vou chamar um profissional Quero contratar as pessoas também Para trabalharem aqui comigo É, quero fazer viagem Quero entrevistar pessoas Eu vou botar um negócio Eric Carvalho, comunicação É, sou eu Eric Carvalho, apresentador Eric Carvalho, ator Eu estou aqui no meu palco Hoje em dia pra alugar um teatro Não dá, né É muito caro Aí o meu palco é aqui No YouTube Estou aqui pra falar com vocês, tá Continue compartilhando Divulgando Que eu preciso muito de vocês Olha só Essa propaganda aí São generais, né Vilas Boas O Braga e o Morão Eles estão revoltados Já estão chateados Que esse negócio Dessa propaganda enganosa Inclusive o PT Tá contratando pessoal, né Os mortadelas cibernéticos É pra ganhar 20, ganhar 100 Ganhar mil reais Dependendo do canal, né Pra falarem bem Do PT, do Lula Do Radar Adar, Radar Eu chamo de Radar, né É, da Gleisi Hoffman Lindeberg Por quê? Hein? É porque estão vendo Que tem que correr atrás, né Porque Bolsonaro Tá arrebentando a boca do balão Onde ele chega É a última carreata agora No Acre, quilômetros de carreata É, o Brasil está mudando O Brasil vai mudar Vamos falar Vamos falar aqui, ó A revista Cruzoé É ligada ao antagonista É sobre o General Mourão O General Mourão Falou que aquilo lá da ditadura Em 64 Não foi ditadura não Foi uma dita mole É porque vocês não sabem Vocês não viram Que é uma ditadura mesmo Vocês não tem nem ideia Ir pra um campo de trabalho forçado Na antiga União Soviética É Tem que acordar várias vezes Durante a noite Na China De Mao Tse Tung Pra ficar lendo A Cartilha Vermelha Vocês não tem ideia Do que a Alemanha Oriental Vocês não sabem O que que foi Isso aí foi dita mole O pessoal vai pra praia Eu mesmo Eu mesmo 15, 16, 17 anos Eu usava cabelo comprido Usava camisa hang-ten Andava de skate Ia pra praia É surfar É Tinha Tinha A liberdade É lógico Meter o pau Os militares E ficavam de olho, né Porque chega uma hora Entendeu Que começam a saltar banco Aí a sequestrar embaixador Tacar bomba O negócio fica sério Aí não pode, né Jornalista de esquerda Assim, desses radicais Aliás, Dilma Rousseff O Zé de Seus O pessoal aí Da esquerda Vamos lá O Mourão Diz que essa ditadura Foi uma dita mole É verdade, né Porque eu tô falando Tô dando o meu exemplo General Mourão Nega Que houve a ditadura E diz que tem dois caminhos A seguir É, porque se começar a bagunça Outra vez Essas facções criminosas Que tão aí É, não vão gostar, né Inclusive os esquerdistas Os comunistas Vão começar a fazer bagunça Será? Já vai ter a greve Dos caminhoneiros agora Eles querem parar É, vão botar culpa em quem No governo No governo Temer É até melhor pro Bolsonaro Que o Bolsonaro vai chegar na frente E vai falar que no governo dele Não vai ter isso não É, o general disse Que tem dois caminhos a seguir É o estado de defesa E o estado de sítio Vocês já ouviram falar? Procura lá no Google Estádio de defesa Estado de defesa Estado de sítio O negócio é Vocês nem imaginam O que que é isso O pau come O pau vai comer Nesses comunistas O que que é isso, cara E diz que ainda O general Morão Que a sua chapa Tem o apoio da cúpula Das forças armadas É gente quente É gente forte É gente poderosa Não é qualquer um não Aliás, não tentam, né Não conseguem Se conseguirem agora Derrubar Esse STF Está aparelhado, né Esses ministros Indicados pela Dilma E pelo Lula Se tentarem agora Prejudicar o Bolsonaro O bicho vai pegar, cara Olha só As forças A cúpula das forças armadas Estão com ele, né Com o general Morão O nosso vice-presidente Futuro, né É porque Bolsonaro Vai ganhar no primeiro turno Já está certo isso É só ver aí O Alckmin Você olha a Marina Dá uma olhada No Bolos No Amoedo Você vai olhando O Ciro Gomes Agora olha pro Bolsonaro Ele foi pra Catanduva Foi pra Ribeirão Preto Araraquara Catanduva O Barretos Onde ele passa Ele é ovacionado Foi pro Rio Grande do Sul Ele foi pra Rondônia Ele foi pra Boa Vista Ele foi pro Acre Onde ele chega Arrebentando a boca do balão O povo pega ele Coloca no ombro, né E sai levando no aeroporto Aí Carregando Gritando Mito 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 É o negócio É Parece até uma torcida do Flamengo Aliás O troço tá crescendo Tá criando um volume A bola de neve Tá aumentando, cara Olha só Caso o eventual governo, né Do Bolsonaro Ele vai ganhar No primeiro turno Mas é caso O general Monaco Que está explicando E o ex-capitão Em frente É a reação Do crime organizado, né Só tem dois caminhos A seguir A defesa do Estado E a defesa dos Eles que vão pra Cuba Eles que vão atrás de Fidel Castro Beijar o túmulo lá Do Fidel Castro É, vão pra lá Ver se acha o túmulo lá De Karl Marx O túmulo do Stalin De Lenin Vão pra lá, cara Então vão ficar aqui fazendo o que? Bagunça? Olha só Eles que vão pra Cuba Ou pra Venezuela É, o general mandou Falou Não gostou daqui Se manda, cara Sai os venezuelanos Por exemplo Não tão gostando de lá Então vem pra cá Quem não gostou daqui Também vai pra lá Vai embora, cara Vai lá Passear com o Maduro lá Ver se tá tudo legal Se tá tudo bem Se tem papel higiênico pra limpar A bunda Vai lá, cara Vamos ver Não tem nem dinheiro no banco Essa molecada Ali a gente tá falando dos estudantes Aqui, ó Essa molecada Doutrinada das faculdades É, esse pessoal Desses professores aí Né, né Que ficam fazendo a cabeça desses alunos É, esses zumbis maconheiros Eles vão rodar Que isso, cara Zumbi maconheiro Até aceita o cara Fumar uma maconha, né Né Agora Fumou maconha Entrou Eu não tenho nada com isso Se é gay Se é Não é verdade Eu não tenho nada com a vida de ninguém Agora se o cara começou a fumar maconha A gente tá contribuindo com o crime organizado Eu não tenho nada com isso Eu não Quem sou eu pra me meter nesse negócio aí De cheirar um pó De fumar uma maconha Um crack Eu não tenho nada com isso não O crime organizado Não tá gostando disso Não tá fazendo propaganda contrária Mas aqui o general tá falando Que esses maconheiros vão rodar Ou vão estudar Ou vão entrar na borracha O que que é entrar na borracha É porque esses cassetés de hoje Eles enfiam assim na costela Isso dói no fígado Aqui ó No estômago Isso machuca Mas antigamente era na borracha Uma borracha dura de látex É da seringueira lá Que vem lá Não é? Aliás a Samarina Diz que usava espingarda Lá no meio do mato Que ela era seringueira Ela ia e manda ela Pra se defender Quer dizer Agora ela vai ser contra as armas Ela lá quando era nova Criança Ela usava arma também No meio do mato Lá no meio dos mosquitos No meio do seringal Olha só Esses estudantes vão entrar na borracha É Era borracha Borracha dura Que a PM usava A polícia do exército Campada de vagabundos O bicho vai pegar O general Vilas Boas Também se irritou Com o Estadão O jornal de Estadão Ele falou assim Estadão comunista É Escrevendo que os estudantes militares Dos colégios militares Custam três vezes mais ao país Aí ele falou assim Urge romper com O viés ideológico dessa gente Como comunismo Socialismo Com a esquerda E reconhecer o sucesso Dos colégios militares É um colégio que é Como é que chama? Tem uma doutrina fantástica Da família Da obediência Ao professor Ao mestre Da educação E vale a pena Porque se a pessoa Ela está ali estudando Ela pode custar Para o Estado Mas ela vai contribuir Ela vai passar em boas faculdades Em boas universidades É verdade O cara tem uma boa educação É como aquele lá que estudou No colégio objetivo No etapa Ele não merece entrar na USP Tomar o lugar De quem é pobre De quem tentou estudar E não conseguiu estudar Colégio municipal Colégio estadual É cara O cara estuda no colégio Melhor que tem Entendeu? Aí daqui a pouco Entra na USP Aí só tem Só tem cabeças boas Lá Porque estudaram Colégios particulares O primeiro e o segundo grau É injusto isso Isso tudo vai mudar Ele está dizendo assim A propaganda Aliás eu estou aqui Só para falar da propaganda Vamos acabar com essa propaganda A mesma que perturbava Os militares Enchia o saco De 64 a 85 Perturbava Enchia o saco Irritando Ele está irritando O general É no Rio de Janeiro É agora o Estadão É o UOL Ele está reclamando aqui O general É da pá virada É não mexo com ele não Ele está se irritando Estão falando mal O Paulo Guedes lá O futuro ministro Da economia Ele não está gostando disso não Porque ele também Entende de economia E essa economia liberal É para mudar Está todo mundo se ferrando aí Está todo mundo fugindo Inclusive na Você viu O Bolsonaro foi lá No Jornal Nacional E enfrentou lá Os jornalistas Essa imprensa esquerdista Aí É Que quer manipular o povo É dividir Para poder dominar Isso que é São os gays São os maconheiros O pessoal que vai Para o grupo do sertanejo Os flamenguistas Vamos jogar futebol Brasileirão Vamos encher a cabeça Botar a bola O futebol A maconha O samba O pagode Tudo na cabeça Das pessoas E vai doutrinando Nas escolas A cartilha O kit gay A cartilha sexual Vamos doutrinando o povo Aliás Tem gente aí Os iluminantes O Cabo Daciolo Falou É Estão querendo Eliminar a população E como é que elimina Assim mesmo Com a miséria Com a fome Com a destruição Da sociedade Com a destruição Da família Mas Deus está No caminho Deus está na porta Deus está Vai abrir Vai abrir A tua vida Você vai ganhar vitória A tua vida vai mudar Vai mudar O Cabo Daciolo falou Olha só O general É da pá virada Que se cuide Entrando no poder Nós vamos meter a borracha Ele que está falando aqui Eu estou falando Do site Do Cruzoé Aqui do Antagonista O general Mourão Está revoltado Com essa propaganda Essa mídia Está enchendo o saco A mídia esquerdista Comunista Militante Ele vai dar patada Gente É No meio da cara Da mídia Aqui está dizendo Vai dar patada No meio da cara Da mídia E esse STF Inclusive Ele está tentando Derrubar o Bolsonaro Está aqui É porque tem Os ministros Indicados pelo Lula Os ministros Indicados pela Dilma Estão tentando Derrubar o Bolsonaro Estão fazendo de tudo Essa Tinha uma advogada Lá É Cláudia Eu não vou falando O sobrenome Né Porque inclusive Aqui eu não fico Acusando ninguém Eu estou só falando Essa advogada ativista Que disse que Ela publicou Que estão preparando A cama do Como é que chama O caixão do Do Bolsonaro Cara Eu falo mesmo Aqui eu não tenho Fake news Eu estou falando Que não falo Mas eu falo A verdade Sem fake news Não estou inventando Não A doutora Cláudia Aqui está dizendo Estão preparando um golpe E vão tentar derrubar Bolsonaro Aos 45 minutos Do segundo tempo No tapetão O que que é Vamos tentar Derrubar Mas aí é pior Porque aí entra o Mourão Mourão esculacha De vez com todo mundo Já pensou Ele está dizendo Que está com a cúpula do exército Ele está chateado Com essa propaganda Aí Entendeu É Vamos arquivar Vamos arquivar Vamos arquivar Esse negócio Aí Bolsonaro Tem duas ações No STF Uma porque ele bateu a boca A Maria do Rosário Ela falou assim Ele estava defendendo Ela estava defendendo No Chambinha Ele estava defendendo Uma pena maior A castração química Para quem estupra E ela vai falando assim Ai não Aí ele falou assim Senhora A senhora não se mete Nesse assunto Porque a senhora nem merece Ele falou assim Nem merece ser estuprada Quer dizer Ele quis dizer Que esse assunto Não é nem para ela Cara Ficar defendendo Estuprador Aí ela disse Ah Ele me chama de feia Eu defendeu Eu fiz apologia Ao estupro É mentira E estão dizendo aqui Também que ele é racista Discriminou os negros Dizem que um negro Forte daquele alto Não servia nem para procurar Ele estava brincando Dizem que lá no Quilombola Os caras lá Pesam não sei quantas Arrobas Ele quis dizer Que seis, sete arrobas É que o cara tem 90 quilos Que o cara é forte Quer dizer O cara está bem alimentado É que ele quer Ele disse Que o cara é fraco Que diz que o cara é forte Aí estão dizendo Que ele é racista Essa pessoal Essa propaganda aí Que estão querendo fazer aí Olha só Esse STF Só tem indicações do PT A maioria, né É tem Eu não vou falar o nome aqui Que eu peguei a lista Do FHC Ainda tem gente Do Fernando Henrique Cardoso Tem do Fernando Collor Tem do Sarney Agora o resto todo É do PT Da Dilma É muito estranho isso Aparelhar o Estado A Federação A educação militar É a única que escapa Ele falou É pra encerrar o assunto A educação militar É a única que escapa Chega Disse o general Agora o general Vilas Boas também O general Tá pedra Tá revoltado da vida Ele já publicou Ele já publicou duas vezes Que está sabendo Que querem derrubar o Bolsonaro Ele já tá sabendo Essa situação Tá todo mundo sabendo Ali ninguém É Tem Agência Brasileira de Informação Que está do lado do Temer Mas tem a Polícia Federal Que também tá Mas tem Mas tem isso Mas tem aquilo Mas tem até A Polícia Investigativa aí A Interpol Do mundo todo Mas acontece Que eles têm A inteligência deles Entendeu? Mas tem isso Mas tem aquilo Mas tem a inteligência Do Exército também Eu mesmo tenho Meu amigo Alexandre Alexandre Leite Do Exército Não vou nem falar Eu não sei se ele é Agora é general Major Eu não sei Ele fez o IME Foi tenente capitão Ele foi subindo Subiu tanto lá Ele é marido Da minha amiga Cláudia Marcontini Eu nem sei Que ele é Eu sempre fico com ele Lá no Facebook O pessoal chama ele de Major Mas eu não sei se é Major Eu não vou nem falar E aí Alexandre já é Major Epa Tá importante Mas eu não sei Se ele já foi promovido Outra vez Esse pessoal vai sendo promovido É muito estudo É engenheiro Estituto Militar de Engenharia Eu conheço ele Desde garoto novo Olha só Querem derrubar E a doutora Cláudia Ainda diz o seguinte Vão jogar sujo Vão jogar sujo A educação comunista De Paulo Freire Aliás O general Velho Boas Falou Essa educação De Paulo Freire É um fracasso Chega com isso Estão tentando Derrubar o Bolsonaro Essa raça Está difamando Essa propaganda Que eu estou te falando Vamos arquivar isso Vamos esquecer isso aí Está difamando o Bolsonaro A propaganda É tão propaganda Estão desesperados Eu estou falando para vocês Não tem o que fraudar Nas urnas Não tem como é que vai fraudar A realidade é que está todo mundo Carregando o Bolsonaro No colo Nos ombros A cada multidão Gritando Mito 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 Não para Bolsonaro É ovacionado Em todos os aeroportos Em que chega Ele está ouvindo O povo Ele está ouvindo o povo Ele não está só ali Ele está ouvindo o povo É por isso que estão chateados Estão revoltados Até o Ministério Público Está chateado com ele Porque está metendo o pau em tudo Ele está vendo as coisas erradas Está falando O Bolsonaro disse Que o país que tem O Ministério Público Do Trabalho Atrapalhando O desenvolvimento Atrapalhando Não tem como o país O Brasil ir para frente Não tem É muita burocracia É o comunismo Vamos burocratizar Vamos Aí um apicultor falou Que em Catanduva Para ele Em São Paulo Disse que tem dificuldade Porque ele citou A carga tributária É muito imposto A energia é cara A licença ambiental Ele não tem como trabalhar Aí fica difícil O Zé Como é que é Zé Inácio Do Sul Que está lá em Curitiba O senhor fez o que O senhor resolveu O que O senhor sentou no computador Depois dizem que O Bolsonaro não entende De dinheiro O senhor sentou no computador Para ver quanto tem dinheiro Quanto que é pra Não Mandou o pessoal lá Para ver quanto que tinha O Brasil é rico Aí saíram tirando Metendo a mão Foram cavando Fazendo buraco O senhor administrou Alguma coisa A doutora Dilma A senhora Dilma Administrou alguma coisa Aí estão dizendo Que o Bolsonaro Não está Aí o cara está reclamando Não desburocratizou nada Como é que pode O Lula teve Quatro, oito Depois mais Oito da Dilma Só aí são doze anos São doze anos Porque ele tinha Para ter melhorado A saúde do Brasil Os hospitais federais Tinha que ser Os melhores do mundo Doze anos Doze anos Era para o Brasil Ter os melhores hospitais Do mundo O senhor fez o que Lula O senhor vai lá Para o hospital bom O senhor tem plano de saúde Eu não tenho plano de saúde Como é que vai ficar Como é que as minhas filhas Vão ficar Hein, eu não tenho plano de saúde Eu vou para onde, cara Hein Isso não vai ficar assim Vamos arquivar isso aí, ó Essa propaganda aí Vamos para Que propaganda, cara É pai dos pobres É meu pai Não é pai É o cacete Bolsonaro se riu Só para vocês terem ideia Falando de dinheiro, né Da falta de dinheiro Me desculpem Da alta carga tributária, né Que era Vou ter que começar tudo outra vez Enfim, ó Ficou feio? Gente, desculpa Por eu estar tossindo aqui, tá O Bolsonaro se reuniu Com 62 empresários, tá É megas empresários Gente que tem dinheiro, entendeu Gente que Desculpa que não tem uma água aqui E tem muita poeira aqui Onde eu estou Ele se reuniu O Bolsonaro com 62 megas empresários E saíram Que saíram eufóricos Declararam publicamente Apoio a Bolsonaro Eles falaram Queremos mudança Queremos continuar Investindo no país Os empresários querem, cara Botar o país para frente Pois é Vamos arquivar o que está aí, ó Esse negócio de arquivo Já está me deixando revoltado, cara Essa propaganda aí Já está me deixando revoltado Quando eu falo nesse assunto Essa propaganda aí Está errada Vamos arquivar É É 17 É PSL É Bolsonaro agora Em outubro Vamos arquivar isso Chega de mentiras Vamos arquivar essa propaganda aí Ó Um alerta As mídias sociais estão mudando E vão cada vez mais mudar o Brasil As mídias sociais estão mudando, cara Vão cada vez mudar mais o Brasil Nós estamos aqui com a voz Entendeu Temos voz Pode entrar aí Tirar Tentar desviar Quem tem dinheiro pode pegar o cartão de crédito Pode contratar o advogado Mas nós estamos falando É Entra aí nos canais que eu sigo aí pra ver É pior, cara Eles falam palavrão o tempo todo, cara É o tempo todo, cara Eles sigam O senhor Leandro Costa diz que O Gilmar Mendes é bandido Ministro E aí, como é que fica? Ele diz que a Benedita da Silva lá no Rio de Janeiro Era ex-senadora Agora deputado federal Eu não vou nem falar o que ele fala É E aí Vai processar Processa, cara É, vamos embora Eu só estou falando a verdade É que no meu canal não tem mentira não, cara As mídias estão mudando E vão cada vez mais mudar o Brasil Tá aqui, cara Para com isso Vamos ganhar essa eleição no primeiro turno Agora, já Vamos ganhar Agora, no primeiro turno Votem no Bolsonaro Olha só Vamos mudar o Brasil Tá aqui O Brasil precisa de gente sincera É como eu Como vocês que estão me ouvindo Entendeu É Para com esse negócio de comunismo De esquerdismo De fake news Não Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno Aliás Essa Essa propaganda aí Que eu estou falando para vocês Eles querem fazer de que jeito Querem derrubar o governo Querem falar contra a mal do Bolsonaro Querem falar Contra, inclusive O Meirelles, né É Do MDB Eles querem fazer outra greve de caminhoneiros É Aí vai faltar remédio Aí vai faltar água Aí vai faltar comida Aí vai faltar gasolina Combustível Vai faltar tudo É Para que isso, hein É O movimento do MTST São os comunistas São os petistas Estão revoltados Que Lula Não vai poder se reeleger Não vai poder Outra vez, não Cara Acabou Perdeu Só esse faxinho Aí, esse senhor Aí, entendeu O ministro Que falou que a ONU É que está certa A ONU é que está certa A Comissão dos Direitos Humanos Tinha dois caras lá Entendeu Aliás Eles não são nenhum órgão oficial Assim para poder falar Que Para poder mexer Aqui na nossa Constituição Não Aqui não mexe não, cara Pode até o senhor Faixinho concordar Mas não deu Perdeu 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 Acabou Vamos lá Sindicatos Esses sindicatos É, estão recebendo dinheiro Mas tem sindicato Que está precisando de dinheiro Não tem Tem sindicato Eu conheço muitos sindicatos Inclusive os sindicatos Atores Dos artistas E técnicos Em espetáculos E diversões Do Rio de Janeiro O presidente Foi colega amigo Da minha mãe Lá no Rio de Janeiro Minha mãe foi uma das fundadoras Do sindicato dos artistas No Rio de Janeiro Na década de 50 Depois ele Teve o fechamento Depois Na época dos militares Porque estava uma bagunça danada Depois reabriram Minha mãe estava junto O número do sindicato Hoje em dia Está com mais de 100 mil O número da minha mãe É cento e pouco Ela e uma turma Eu conheço o presidente do sindicato Ele está sabendo Eu vou conversar com ele Eu vou conversar com você senhor Presidente Não vou nem falar teu nome aqui Entendeu Estou quase querendo falar Mas não vou Eu vou conversar muito com o senhor Temos muito assunto ainda Para tratar Olha só Então tá Os Zé estão dizendo Que essa greve dos caminhoneiros Aí tem o Zé de Seu Que está por trás É o Zé de Seu Que está armando isso É o esquema Também foram soltar o homem Não precisa Tornozeleira não Inclusive a culpa Do Lula estar preso Foram mais de 1 milhão e 600 mil Assinaturas Que fizeram Lá abaixo o sinato Para mandar Lá para votar Em setembro de 2009 A CNBB Inclusive começou Começou com isso E a OAB É os padres comunistas Estavam ali E tinha outra ala Que não gostava Dessa roubalheira não É só eles pegam Só eles tiram Só eles deviam Pera aí O que está acontecendo aí Vamos nos interessar É pelo assunto Gente Olha só Tinha Foram os 2 milhões Cara 1 milhão e 600 assinaturas Inclusive eu assinei Eu estava em Copacabana Quando eu saí Entendeu Do metrô Em Copacabana Na estação Arco Verde E me vieram conversar comigo E eu assinei também E foram 2 milhões De assinaturas na internet Só que eu não tinha internet Naquela época Internet para mim É coisa nova Está começando agora E não vou mais largar Esse negócio aqui não Não vou não Essa mudança começa agora É do Bolsonaro Vai começar agora Você vai votar no Bolsonaro Nós vamos ganhar no primeiro turno E essa propaganda Aí vamos arquivar Chega Para com isso Chega de gente ganhando 200, 300 mil reais por mês Eu aqui sem dinheiro Para pagar aluguel Sem dinheiro para pagar luz Sem dinheiro para comprar comida Para minhas filhas É você aí Que está ganhando 200, 300 mil por mês É tem que acabar com isso Essa propaganda aí Vamos arquivar isso aí É essa cara De pau vai acabar É Está aqui Vamos arquivar essa propaganda Eu chego de falar Porque também Se deixar Eu falo Se tiver uma água Que nem vocês me desculpem Porque eu me engarguei É muita poeira aqui É Mas se tiver um golinho d'água Eu já tinha bebido Já tinha melhorado o negócio Rapidinho É acontece que se deixar Eu vou falar aqui A vida toda É É só colocar os assuntos No papel E eu vou falando Para vocês Tá bom O assunto foi esse Vamos arquivar Hoje foi esse Vamos arquivar Essa propaganda Arquivo já Entendeu Obrigado Continue se inscrevendo Que eu quero melhorar Aqui meu canal Quero melhorar Aqui meu estúdio Tá Botar meu canal Para frente Poder monetizar Para vocês poderem contribuir Para cada vez mais Aumentar a nossa interação Aqui Vocês agora são Como eu disse A minha família Tá bom Muito obrigado Um beijo Eu amo todos vocês